Constitucional, essa vai ser bem rápida. E acerca dos direitos fundamentais da... deixa eu falar, bora lá. Artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Artigo 1º, fundamentos. Artigo 2º, separação dos poderes. Artigo 3º, objetivos fundamentais. Artigo 4º, princípios de relações internacionais. Tá, o primeiro fala da soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Valores, não sei o que, como se diz, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. 2º, separação dos poderes, judiciário, legislativo e executivo. Objetivos fundamentais, construir, garantir, erradicar, reduzir, promover. Ou seja, vai saber, não sei o que, princípios de relações internacionais. Defesa da paz, não intervenção estatal. Bora ler aqui, rapidamente, esses primeiros quatro artigos. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a segurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 1º Ai, está doendo? Artigo 2º Armônicos da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Armônicos nós temos que, né, pensar direito, né, porque o povo lá... Ai, ai, ai... Ela é muito linda na teoria, mas na prática... É que nem aquela mulher bonita, mas que é uma babacona, sabe? Aquela do mal. Pois é, ela é tipo assim. Mas eu posso estar errada, claro. Tudo que eu falo aqui pode ser discutido. Pode estar errado. Pode estar certo. Tanto faz. Não é tanto faz, não. Artigo 3º Constituiu em objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil Construi uma sociedade livre, justa e solidária Garantir o desenvolvimento nacional Erradicar a pobreza e a marginalização E reduzir as desigualdades sociais e regionais Promover o bem de todos Sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade E quaisquer outras formas de discriminação Artigo 4º A República Federativa do Brasil Rege-se nas suas relações internacionais Pelos seguintes princípios Independência nacional Prevalência dos direitos humanos Autodeterminação dos povos Não intervenção Igualdade entre os estados Defesa da paz Solução pacífica dos conflitos Repúdio ao terrorismo e ao racismo Cooperação entre os povos Para o progresso da humanidade Concessão de asilo político Parágrafo único A República Federativa do Brasil Buscar a integração econômica Política, social e cultural Dos povos da América Latina Visando a formação de uma comunidade latino-americana De nações A gente vai fazer um íngelos A gente vai nos empolgirar A gente vai nos enquanto A gente vai nosے